Fala amigos façarinheiros, nesse vídeo vamos fazer como ficaria misturando espécie com espécie Mas como teve bastante sugestões, decidi fazer um sorteio para ver quem eu iria escolher Então vamos ver, vamos sortear aqui Iniciar sorteio Colocar aqui sim, vamos iniciar Vamos escolher pelo nome Aqui eu já adicionei os nomes de todo mundo que fizeram seus comentários e as suas sugestões Então vamos lá, vamos começar o sorteio Mexendo o saquinho, vamos ver quem que vai ser sorteado Pegando o papelzinho aqui Matias Papacapim Vamos ver o que ele sugeriu Então Matias Papacapim comentou assim Da próxima faz um chorão com Tico Tico Rei Cinza Já avisei que vai dar merda isso, merda isso, merda isso, merda isso Como será que ficaria em Matias? Chorão com Tico Tico Rei Cinza Amigo, antes de nós ver como vai ficar o Tico Tico Rei Cinza com patativa chorona, muito chamado também de chorão Já deixa o Tico Rei Cinza Já deixa aquele like E não é inscrito, inscreva-se E já pode deixar aí nos comentários Sua sugestão para o próximo vídeo Que pássaro que você quer que mistura Que pássaro que você quer que faça a montagem Lembrando que é apenas uma montagem Beleza, vamos ver como ficaria o Tico Tico com patativa chorona Muito conhecido também como chorão Então ficaria mais ou menos assim É amigo, até que ficou bonito, não ficou? É amigo, aí eu pensei que nome que eu poderia dar Ticorão Aí eu pensei, Ticorão tem que ter cinza e rei no meio do nome Não, você é burro cara, que loucura Então eu pensei, eu vou colocar Chorão, Rei Cinza Então é isso aí amigos passarinheiros Não esqueçam de deixar suas sugestões Muito obrigado por cada um que deixou sua sugestão no vídeo anterior Eu só tenho a agradecer a vocês muito, muito mesmo Não é inscrito ainda no canal? Inscreva-se Muito obrigado e até o próximo vídeo Falou! E aí 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 E aí